O que passa? Eu já que vou para o Chiquichote, tia! Olá, meninos e meninas, tudo Chiquichote! Olha! Lembras daquele vídeo do Barbaixote? O Diego fica ali ao fundo só para se ouvir o... Sim, tchau! Eu nesse dia... Oh, apaixonei-me por ti... E... Esse sentimento tem vindo a aumentar... E estive a pensar muito sobre isto... E tenho um perigo a te fazer... Ok... Queres me amar comigo? Sei o que eu ia dizer, queres fazer comigo... Mas que... Falta aí o ratão, caralho! O amigo das crianças! Sai! Caralho! Sai! Olha aí, olha aí, caralho! O que é o Raquel? Ok! Eu não sei... Mas pode... Quem é que eu trouxe para aqui? Espera aí que eu estou esperando uma resposta! Não... É assim... Ah... Que coisa mais linda... Já podia... Ah... Mas... Como é que eu trouxe isso? Não... Beijo... Já... Não, não sei... Ai... Estou bem... Estou bem... Estou bem... Estou bem... Estou bem... Estou bem... Mas eu... Não me amou... Mas eu estava a pedir ao oficial... Beijinho, beijinho